Bom dia, seja bem-vindo ao Dimensão News. Estamos aqui a beira-mar de Tramandaí, com esse mar maravilhoso, mar calmo, azul, lindo. Hoje, nesta quinta-feira, a meteorologia do estado informa que a temperatura deve chegar aqui na capital das praias a 29 graus. Uma temperatura que vai subir. Estamos aí praticamente com 26 agora pela parte da manhã e chegando a essa temperatura no horário da tarde a 29 graus. O tempo ainda é bom, mas a previsão são de chuvas, pancadas fortes de hoje para amanhã. Outra coisa também, temos um alerta laranja para a tempestade no sul do Brasil, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Automaticamente deve alcançar o mar. Entramandaí a previsão para amanhã, sexta-feira, são de chuvas fortes também aqui no litoral norte. José Bueno para o Dimensão News, a Rede da Informação. Transcrição e Legendas Pedro Negri